Na manhã desta segunda-feira, o Conselho Universitário teve uma sessão extraordinária para receber senadores e deputados paranaenses. Em pauta, os cortes de 30% nas verbas de custeio das instituições federais de ensino superior e a extinção de bolsas da CAPES. Na sequência, os parlamentares também visitaram espaços e estruturas da instituição. A reunião foi encabeçada pelo coordenador da bancada paranaense no Congresso, deputado federal Toninho Vancher. O reitor Ricardo Marcelo destacou a história da UFPR e seu legado centenário. Os reitores da UTFPR, IFPR e UNILA fizeram coro ao pleito, destacando que, somando-se às quatro instituições, quase 100 mil estudantes serão afetados pelos cortes. Pela lei orçamentária anual, o orçamento de 2019 deveria ser de R$ 161 milhões. Todavia, o corte de 30%, e eu repito, senhores parlamentares, 30% sobre as despesas de custeio e capital, a despesa de manutenção, que é a despesa que as universidades têm à sua disposição, implicariam que o orçamento da UFPR de R$ 161 milhões ficasse em cerca de R$ 112 milhões em 2019. Eu repito, um orçamento que diminui na medida em que a universidade cresce. Essas despesas de manutenção e de custeio, para todos nós, são despesas que acontecem, sobretudo, para pagar copel, para pagar água, para pagar contratos de vigilância, limpeza, manutenção, transportes, serviços e manutenção. Para a UFPR do Paraná, a situação é mais grave no interior do estado, já que 70% de seus estudantes não estão na capital. Diria, sem medo de errar, que a universidade mais paranaense está em 13 campos e nós temos 70% dos nossos alunos no interior. A situação se agrava porque algumas despesas fixas você não pode deixar de ter, com segurança, limpeza, enfim. E campos com orçamentos menores estão sofrendo um problema muito mais grave. O investimento dessa universidade era de aproximadamente R$ 115 milhões em 2013. Hoje, o nosso investimento é menos de R$ 10 milhões. Não temos condições, em muitos casos, talvez a universidade consiga, talvez, pagar luz, água, mas não vai fazer a sua manutenção, seus equipamentos, não vai investir, não vai ter equipamentos atualizados em laboratórios, enfim, está se desenhando uma situação trágica. Nós saímos de 3.700 alunos para 6.000 alunos. Aumentamos em 54% o número de estudantes, portanto, parte do processo de expansão, baixando o custeio, ano a ano, reduzindo o custeio, sem aumentar um metro quadrado de espaço alugado. Então, fizemos um trabalho de gestão significativo para nos adaptarmos a isso. Eu acho que nós estamos dispostos a debater condições de gestão, mas, de fato, esse corte inviabiliza o nosso funcionamento. A proposta do alinhamento de forças políticas paranaenses é levar a Brasília um movimento que possa reverter a decisão pelos cortes. Os três senadores paranaenses, Flávio Arnes, Álvaro Dias e Oriovisto Guimarães, destacaram a importância da UFPR e das outras instituições de ensino superior paranaenses para a economia e o desenvolvimento do Estado e do país. Eles também reafirmaram o compromisso na defesa do ensino superior público e de qualidade. Educação tem que ser sempre prioridade absoluta, não é a primeira ou a segunda, é absoluta. E nós temos que reunir todos da educação infantil ou pós-graduação, e particularmente nesse momento as instituições federais de ensino superior, todas elas do Paraná, a favor de que não haja cortes, que é o contingenciamento que falo, que haja uma atitude de diálogo, de respeito, de entendimento, de valorização do ensino superior. Eu fui ex-aluno dessa universidade, tenho por ela profundo respeito, admiração e, por que não dizer, amor mesmo. Não fosse essa universidade eu não teria feito nada do que eu fiz na minha vida, nem estaria aqui hoje. Aprendi muito aqui e recebi muito dessa universidade. Acho que o mesmo eu posso dizer com relação a praticamente todos os outros parlamentares que aqui estão. Então, não tenham dúvidas que nós somaremos esforços no sentido de buscar uma solução para esse problema que estão criando. O que ocorre é que o governo hoje fala em cortes, mas não fala em rever, por exemplo, a política de desonerações. As desonerações significam redução de receita este ano da ordem de 310 bilhões de reais. 310 bilhões de reais. E essas desonerações não estão chegando ao cidadão brasileiro, elas estão ficando no caminho. Elas não estão reduzindo o preço de produtos que consumimos e não estão também gerando empregos no país. As universidades públicas são responsáveis por 95% de toda a produção de conhecimento do país, sendo a UFPR a oitava colocada do país em ranking internacional de publicações científicas e a segunda em inovação. Além disso, as universidades públicas cumprem papel fundamental na formação de professores da educação básica, o que faz delas um pilar insubstituível na manutenção do sistema educacional brasileiro. Os cortes impactam na verba utilizada no pagamento de itens básicos, como água, luz e serviços de limpeza e segurança. Diversos deputados paranaenses estão alinhados à causa e prometem um combate árduo pela educação superior. A universidade não é adversária, ela é aliada. A universidade ganha com o conhecimento do país, com a referência do país. E não se pode perder este potencial e, muito menos, se diminuir a uma disputa político-partidária. Não é possível que você receba um corte sem nenhuma justificativa alegando coisas que não têm nenhum sentido comum da universidade, que é o espaço da liberdade e do conhecimento. Então, a nossa luta agora é para reunir todo esse esforço para que possamos contribuir, para que a universidade não venha a perder um momento tão crítico como esse. Estranha muito agora a notícia desse corte que vem acontecendo junto às universidades federais, colocando as universidades federais como vilãs de um processo. É lamentável isso e isso me parece muito até uma chantagem por conta da reforma da Previdência. Porque dizem que se passar a reforma da Previdência, daí vai ter o dinheiro. Se não passar, não vai ter o dinheiro. Então é muito estranho essa situação toda. A gente vai estar lutando para que os recursos sejam mantidos. A semana será de mobilização e ações contra os cortes. Nesta terça-feira, estudantes de diversos setores vão para as ruas conversar com a população para falar sobre o que é feito dentro da UFPR. Na quarta-feira, é vez do protesto dos servidores técnico-administrativos e de professores. Na quinta-feira, grupos artísticos da universidade farão apresentações de rua em defesa da cultura. E na sexta-feira, está marcada para as 11 horas da manhã uma grande concentração na Praça Santos Andrade para um ato geral em defesa da educação, com diversas entidades sindicais, estudantes e trabalhadores da educação. Mais informações no site da UFPR. E aí Obrigado.